Vamos lá? Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu era aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam bem assim como eu. Hoje a gente vai continuar aquele nosso videozinho de delivery com o aplicativo no Bubble, né? A gente está construindo um aplicativo de delivery no Bubble, para quem não sabe. Totalmente gratuito, do zero ao total ali, desde da escolha dos produtos até a finalização do pedido e o admin e assim por diante. É um aplicativo de uma única loja, então é só para um único estabelecimento, não é multi-estabelecimento. Se vocês querem conteúdo de multi-estabelecimento, comentem embaixo que eu vou estar trazendo para vocês também. Tá bom? É só comentar aqui. Se você não está na nossa comunidade lá no Telegram, não perde tempo, cara. Corre lá, clica no link da descrição e entra lá porque lá tem abas muito importantes como sugestões de vídeos, consultoria gratuita. É só você comentar a sua dúvida lá. Tanto eu quanto a galera que está lá na comunidade vai te ajudar. É muito importante. fazer parte de comunidades, principalmente no início. Se você está iniciando o desenvolvimento, seja no Bubble, seja no Glide, seja no Butterfall, qualquer uma das plataformas, é importante você participar de comunidades. E a minha está aí aberta para te receber. Ok? A gente fez aqui algumas coisas bem interessantes que são no carrinho. A gente terminou de construir o carrinho. Basicamente que foi o que? A gente construiu a edição dos itens e a parte do valor total, juntamente com a finalização ali, tá? A gente consegue editar o item, tá? Editar a quantidade, bonitinho. Pode ver que atualizou ali. Já atualiza o valor direto, ó. Vou colocar mais um aqui. Ele já atualiza o valor direto, tá? Beleza. A gente consegue deletar. Deseja deletar esse item? Sim. A gente já deleta o item, bonitinho, tá? A gente vem aqui, ó. E deletar. Sim. Se eu não me engano, tinha dois itens iguais ali, porque o carrinho, ele funciona dessa forma. Se a gente vir aqui, ó. A gente consegue adicionar, né? Variado, tá? A gente consegue adicionar o mesmo item ali, tá bom? Beleza? Pode ficar tranquilo que está tudo certo, tá? Isso aqui foi feito nos dois últimos vídeos, então, se você não viu, cardzinho está aqui em cima com a playlist, tá? Tenho certeza que depois de você ver essa playlist, você vai conseguir criar esse aplicativo e solucionar qualquer problema no aplicativo que você quer, tá? Hoje a gente vai fazer a finalização do pedido, tá? A gente já consegue selecionar o item. Aqui, no caso, tem só hambúrguer, mas poderia ser também bebidas, tá? Não tem adicionais e nem remover, tá? Caso vocês queiram que eu coloque, já sabem, né? Comenta aí embaixo, coloca adicionais, tá? Beleza? Outra coisa bem legal também que eu quero perguntar pra vocês, pra saber se vocês querem colocar, é basicamente a pagamento, tá? A galera comentou que queria saber um pouco sobre integração e eu tô pensando em trazer pra cá um método de pagamento, então, o cliente já faz o pedido e já paga diretamente no aplicativo, tá? Aqui a gente já tem a tela inicial, bonitinha, toda configurada, desde o cardápio ali, o menu certinho, tá? Hoje a gente vai fazer toda a finalização que o cliente vai selecionar o endereço que ele quer ou cadastrar um novo endereço, se ele não tiver um endereço cadastrado, tá bom? E também selecionar a forma de pagamento, toda aquela filtro que a gente sempre tem nos delíveres, ok? Então, aqui, o primeiro passo é a gente ter um segundo, um segundo fluente grupo, né? Pra quem não tá chegando de paraquedas também aí, a gente tá criando um aplicativo que ele é single page, então, tudo ali acontece, tudo na mesma página, pra evitar de tá refazendo, recarregando todas as páginas, tá bom? Então, pode ver aqui que a gente tem somente a índex, que é onde o cliente chega pra logar, tá? Ou se cadastrar, e temos a tela home, tá bom? É, algumas coisas a gente não colocou lá no, no nosso, na nossa índex, que é a recuperação de senha, outras coisas assim, mas a gente vai colocar também, tá? Isso aí são detalhes que são mais pro final, a gente não precisa se preocupar tanto agora, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nesse fluente grupo de carrinho, vamos clicar nele com o botão esquerdo do mouse, vamos dar um ctrl D, tá? Deixa ele sair ali, ctrl D, espera ele carregar aqui, ó, só de você dar o primeiro ctrl D, ele já vai copiar, é que ele tem um delayzinho ali de uns dois, três segundos, ok? Se você vir aqui tirar esse aqui, ó, ele sumiu porque ele já estava com a com a propriedade definida como oculto na nossa, na nossa timeline ali, então a gente vai vir aqui no carrinho copy, né? Que ele criou uma cópia desse carrinho, aqui está, beleza? Ele já copiou com tudo que a gente tinha lá, só que a gente não quer isso aqui, tá bom? A gente não quer essas informações, você pode selecionar e vir aqui no delete, tá? Deleta ele, ok? Vamos tirar esses informações da página ali, que às vezes atrapalha, fica subindo aqui pra gente, ó, porque ele tava com esse grupo aqui embaixo, porque é um grupo de de fazer scroll, tá? Se eu não me engano tá ativo aqui, ó, na verdade tá fixo, quem tava fazendo o scroll era o repetir em grupo, mas como a gente já deletou, tudo bem, tá bom? É, vamos ver se tem mais alguma coisa ativa na página, tem só o menu inferior e tudo certo, tá? É, vamos aqui no carrinho e vamos colocar Checkout, tá? Checkout, Checkout, aqui está escrito errado, Checkout, ok? Beleza, tudo ótimo. O que é a primeira informação que a gente precisa? Se vai ser entrega ou se vai ser retirada, tá? Que é pra gente poder pegar ali a, como é que eu posso dizer, o nosso valor total, tá bom? Sem, já, sem, sem, sem taxa ou como taxa de entrega, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar taxa de entrega com base no, na taxa fixa do estabelecimento, tá? Mas aí vocês podem tá colocando com localização e pegar ali toda a geolocalização, tá? Eu vou mudar aqui também o nome, copiar Checkout aqui. Beleza, Checkout, ok. Lembrando que o nosso conteúdo aqui, ele é totalmente feito da hora ali, não é, tipo, programado. Eu quero ensinar pra vocês o que eu sei e o que vai ajudar vocês a conseguir prosseguir. Porque se eu tiver algo engessado, vocês não vão conseguir prosseguir, tá? Então aqui eu ensino na prática mesmo como é que é feito cada coisa, tá? Então vamos continuar. Aqui pra gente tá ok. Vamos no data aqui, no nosso banco de dados ali. Carregou. A gente tem aqui os, já tem até os endereços aqui salvo, né? Se eu não me engano, não tá no cadastro lá, mas a gente vai montar isso aqui. Já tem os endereços, menos mal. É, estoque entradas, isso aqui era um outro vídeo que eu fiz e que vai estar disponível pra vocês depois. Tira daqui, não tem nada a ver. Ok. Aqui nos options sets, acho que a gente pode, opa, é isso. É, vamos tirar, vamos colocar no options sets ou no data? Hum. Vou colocar aqui no data. Configurações. configurações, pra ficar mais fácil de controlar lá no admin depois. Tá? Então, taxa de entrega, vai ser number e ok. Vou criar aqui e vou vir aqui no banco de dados, vou vir em configurações, nova entrada e taxa de entrega vai ser R$12,00 fixa. Ok? Beleza. Vamos voltar na nossa interface, ele carrega ali. Ok. Beleza. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos adicionar um grupo. Esse grupo, ele vai estar alinhado. Ele é um grupo de linha. Isso aqui a gente criou na live. Pra quem viu a live vai sacar como é feito e é bem de boa de fazer. Tá? Então, é um grupo com 90% do nosso grupo pai. Ele está com um background de flat color. Ele tem uma borda e ele está 10% arredondado. Assim. Por enquanto, a gente vai deixar aquela borda, mas vai tirar. Não vai ficar ali não, tá? Menorzinho assim. E provavelmente a gente pode diminuir depois. E dentro dele, a gente vai adicionar um outro grupo. Cadê? Ele criou o grupo? Não. Volto aqui. Acho que criou errado. Esse grupo que está ali embaixo, ele é um grupo de onde? Meu Deus. Repetir. Grupo. Produtos. Ah, aqui. Só ativar o collapse que ele sai. Beleza? Vamos soltar no nosso checkout aqui. Não adicionou o grupo ali? Então, vamos pegar de novo aqui o grupo. Dentro desse grupo, a gente adiciona outro grupo. Ele pode ser como o column. Não tem problema. Aqui a gente vai colocar a orientação do grupo pai para lados, né? Para ele jogar para o lado. Aqui a gente vai ter 50% do nosso grupo pai. E ele vai ter aqui 100% da altura do grupo pai. Ótimo. Fixo ali, né? Remove o estilo. Background color. Vamos colocar a cor padrão ali do nosso aplicativo, que é FFA500. Ok. Aqui a gente vai colocar que as bordas são definidas independentes. Então, a borda esquerda é 10. A borda inferior... Cadê? Esquerda é 10 também. Para ele ajustar certinho. Vamos dar um CTRL D e automaticamente ele vai passar para o outro lado. Ok. E aqui é o contrário. Vai ser 10 aqui. Vai ser 10 aqui. E 10 aqui. E aqui a gente deixa 0 também. Porque aí ele vai preencher todo o espaço. Só que ele vai ter a borda arredondada no lado direito. Ok. Até aí tudo bem? Acredito que sim, né? Não está tão difícil até o momento. Tá. Vamos vir aqui e vamos colocar um texto. Beleza. Colocar um texto. Padrão. O padrão vai ser entrega, tá? Porque o cara está pedindo o aplicativo. Tecnicamente ele quer entrega. Beleza? Então, vamos centralizar o texto aqui. Ele vai ter... Vai estar centralizado no nosso grupo aqui. Vou clicar no grupo que está dentro do grupo Py, né? E vou alinhar o conteúdo ao centro aqui, tá? Então, ele vai ficar ao centro. Ok. A cor da fonte vai ser branca. O texto já está com padrão. Essa fonte aqui, ele já vem padrão aqui. Ok. Só que eu vou colocar também aqui 700. E ela vai ter 20 de altura. Pronto. Perfeito. Vou só dar uma espaçada aqui, ó. Isso. Entrega. Vou copiar esse texto. E vou colar no outro grupo. Vou alinhar o conteúdo também ao centro, tá? Ótimo. E vamos vir aqui no texto. E vamos colocar... Aliás, já está delivery, né? Retirada. Retirada. Ok. Agora, vamos vir no nosso Fluent Grupo Checkout. E vamos adicionar um Custom State. Esse Custom State vai ser forma de entrega. A forma de entrega, tá? E aqui, a forma de entrega vai ser Yes. Tá? O padrão vai ser Não. E aí, o que acontece? Aqui, não vai ser entrega. E sim, vai ser retirada. Então, aqui, no nosso Background. Vamos vir na Condicional. Vamos adicionar uma nova condicional. Vamos digitar Checkout. Vamos buscar a forma de entrega. For igual a Não. Aliás, se for igual a Yes, o Background... Background Color vai ser branco. Branco, tá? Pode ver que se eu deixar aqui, ele já vai ficar branco. Até aí, tudo bem. Tá bom? Até aí, tudo bem. Agora, vamos pegar aqui e vamos colocar também a linha lateral. A Borda Estilo vai ser uma Sólido. Borda Color vai ser um cinza bem clarinho de 30, tá? Vamos acessar o grupo PIE aqui e tirar a propriedade da borda para não ficar interferindo nas nossas informações. Beleza? Se eu vim aqui no grupo aqui e ativar... Ele ficou só no topo ali, tá? Vamos arrumar isso. Borda Top, tá? Não é Borda Top. É Borda Total. Então, vamos vir aqui, ó. No caso, aqui ele está definido como Todos. Então, vai ter que ser Total mesmo. Não tem jeito. Aliás, é Topo, Button e Left, tá bom? Então, vai ser Sólido. Vou voltar aqui. Sólido. Vai ter... Aqui, Borda... Button Estilo Sólido. Talvez tem a opção de colocar Borda Redius. Aí, se eu colocar Todo, vai acabar atrapalhando a nossa conexão aqui do lado, ó. E eu não quero. Então, Borda Color Button. A gente vai selecionar essa daqui, ó. Que aí vai vir 30 aqui também. Coloca todos aqui. E 30. Beleza. Agora, Borda Left. Vamos vir aqui. Estilo Left. Tá None. A gente coloca Sólido. E pega Color Left. Aqui, ó. Color Left. E é... Esse aqui. E... Isso é a mesma. Então, a gente só coloca 30 aqui. Ok. Então, vamos... Deixa eu tirar aqui, ó. Pode ver que ficou a marquinha ali. Até aí. Ok. Vamos copiar essa condicional. Vamos colar no texto. Ele vai perder a maioria das funções, né? Aliás, todas. Vamos só pegar aqui a Font Color. E vamos mudar para um cinza. Tá? Pode ser até o cinza da própria borda ali mesmo, tá? Só que com 100%. Eu der um Yes aqui. Vai ficar dessa forma. Tá bom? Então, o que está marcado, né? Ele vai ficar laranja. Tá bom? Ou, aliás, o contrário. Tem que ser o inverso, né? Então, vamos deixar o contrário para ficar mais fácil. Para o laranja indicar que ele é para clicar. E o branco indicar que é o que está clicado. Então, automaticamente, o nosso branco aqui vai ser o padrão, tá? Então, se for Yes... Aliás, se for No, vai ser branco. Ah, se for No, vai ser branco. Ok. Aí, aqui, a gente já tem a propriedade colada, copiada, né? E aí, a gente já deixa dessa forma. Se for Yes, ele vai ter essa cor. A gente copia aqui, ó. Cola aqui. Yes. Se for Yes, ele vai ficar... Deixa eu fazer ao contrário. Se for Yes, ele vai ficar dessa forma. E aqui, se for No, ele vai ficar dessa forma. Perfeito. Agora, a gente só precisa organizar essa informação aqui do canto. Que não é tal contrário. Ele está fazendo a Left. Então, a gente tem que fazer a Rigid, tá? Então, a gente vai tirar aqui a Left e deixa a None. E a gente pega aqui, borda o Rigid e coloca sólido. Pega aqui a cor. Coloca 30, que é... Essa aqui, ó. Ótimo. 30. Aí, já ficou certinho. Ok. Vamos pegar o primeiro aqui, o texto mesmo. Tá bom? E vamos Start Edit Workflow. Beleza. É... Ok. Vamos vir aqui, ó. Em Element Actions, Set State, Checkout. Checkout. Forma de entrega. Ele vai setar Não. Ok. Vamos voltar lá. Deixa ele voltar ali. Enquanto ele está voltando, se você não sabe, a gente está fazendo live toda terça-feira, tá? Então, tem conteúdos como esse aqui, toda terça-feira. Inclusive, a gente está criando um aplicativo de personal juntamente na live, tá? Beleza? Já com as sugestões da galera e dúvidas, né? Então, vou te fazer um aplicativo ali na manha, de boinha e tirando dúvida. Inclusive, as lives, né? As outras lives estão salvas aí na aba de lives, tá bom? E os links estão também no cart pra ajudar vocês. Vamos vir aqui e vamos definir, né? Element Actions, Set State, Checkout. Forma de entrega. Eu coloquei no próprio Fluent Grupo, porque fica mais fácil do que eu colocar na Home. Na Home, a gente deixa coisas mais como menus, navegação de menu, filtros, pra fazer o Custom State lá. Pra, por exemplo, no caso de entrega, coisas que tem a ver com o carrinho, a gente já faz nos próprios grupos de carrinho pra facilitar. Aqui a gente deixa Yes e automaticamente já está funcionando, tá? Essa alteração. Então, em Yes é pra retirada e não é pra entrega, tá bom? Então, vamos voltar lá rapidinho. Ok. Agora, a gente precisa visualizar isso, né? Eu vou deixar rapidinho aqui visível na página e vou vir aqui na nossa visualização. Então, automaticamente já vai estar visível, mas vamos criar a próxima etapa. É criar a action pra fazer essa alteração, tá? Então, aqui, ó. Falha na missão, galera. Falha na missão, tá trocado o negócio. Não, tá certo, é isso mesmo. Eu tô... Até eu me confundi agora. Então, se o branco... O branco aqui, ele é ticado, tá? Retirada é pra ticar, tá bom? Então, no caso aqui tá retirada. Quero entrega. Retirada, entrega. Se eu clicar em entrega, não acontece nada porque já está ticado, tá bom? Então, já está funcionando a nossa seleção. Ok? Aqui em cima faltou só um textinho. Forma de... Forma da entrega. Forma da entrega. Vai ser 90% pra ele ficar alinhado à nossa esquerda. Remove o estilo. Ok. A gente coloca aqui pra 700, 500 na fonte. Vamos deixar 22 ali. Ok. Vamos dar um previews aqui pra ele voltar. Vamos dar um espacinho de 5 ali. Ótimo. Vou deixar um pouquinho maior esse checkout aqui. Só pra diferenciar mais. Colocamos 28. E vamos aumentar pra 100 pixels. Vamos colocar logo fixo aqui. Sim. Pronto. Facilitar a nossa vida, né? Vamos aumentar aqui 20 de distância. Vamos colocar ele agora com 600, pra ele ficar com esse formatinho assim, meio falhado ali, que remete às fontes de hamburgueria, né? Tá bom? Pra quem não entendeu, é pra isso que a fonte tá indicando. Então, vai ser retirada. O formato de pagamento, a gente vai ter que fazer o seguinte. No primeiro momento, vamos colocar sem pagamento. Se vocês escolherem com pagamento, a gente vai ter que mudar um pouquinho, porque aí, depois desse primeiro passo, vai pro passo do pagamento. Que aí, ele selecionou todas as formas ali, completou o valor, e aí parte pra um outro fluente grupo, que é o de pagamento de fato, tá? Beleza. Aqui, a gente já tem a seleção. Embaixo, ele vai ter que ter aquele mesmo botão. Então, aqui, em vez de ser finalizar, vai ser continuar, tá? Beleza. Eu já defini esse botão como continuar. Então, vamos vir aqui, selecionar ele, e vamos simplesmente, né, deixar ele já como aqui mesmo, né? Na verdade, o que a gente vai fazer é trocar o nosso fluente grupo, né? Como ele já tá aqui por cima, né? Vamos vir aqui com o botão direito do mouse, bridge to front, né? Trazer ele pra frente, né? Então, ele vai tá acima dos fluente grupos. E aqui, a gente vai deixar ele continuar, como continuar mesmo. Só que quando o nosso checkout estiver visível, eu quero que ele seja finalizar nesse momento, tá? Então, aqui, vamos colocar o checkout. Checkout for visível. O nosso texto vai ser finalizar, ok? Beleza. Então, nele aqui, já vamos. Edit start workflow. Ok? Aqui, vamos em element actions. Animate. Vamos em finalizar, que é o nosso primeiro fluente grupo. Quer ver, ó, se a gente finalizar e passar o mouse, a gente consegue ver... Aliás, esse aqui é o nosso grupozinho ali mesmo. Deixa eu ver como é que tá aquele... Aqui, ó, tá carrinho, tá? Perdão, é carrinho, não é finalizar. Deixa eu vir aqui. Isso mesmo, carrinho. Então, a animação dele vai ser a animação de descer, né? Que é esse aqui, ó. Aqui é do i, então... Esse aqui é pra subir, esse aqui é pra descer. Tá? Então, ele vai ter 100... Opa! Ele vai ter 100 milissegundos pra descer. E vamos copiar aqui e colar. E aqui, vamos ter mais uma ação que vai ser pra mostrar. Então, um desce e o outro sobe. Tá? E a gente coloca aqui, checkout, ok? E aqui, a gente vai ter 200 de animação. Se a gente vir aqui no nosso... Eu já tirei a propriedade lá de ser visível. Só quando... Aliás, já nascer visível. Então, agora ele já vai tá oculto. Ah, não. Pera, eu não tirei? Tirei, galera. Oxi. Ele não tem aquela action aqui, tá? Mas deixa ele abrir aqui, ó. Fechar a página, na verdade. Beleza. Deixa eu clicar nele aqui. E tirar aqui, ó. Senão ele fica visível, tá? Beleza. Beleza. Ok. Perfeito. Vem no carrinho de novo. Ele carregou os itens. Já mostrou pra mim que continuar. Se eu clicar, ele tirou um e colocou o outro. E já ficou aqui, ó. Finalizar. Tá vendo que legal? Bem legal, né? Ótimo. Aqui, a gente pode melhorar um pouco isso aqui, tá? Ele tá sumindo muito. Tá ficando praticamente deslimpo, sem nada. Então, vamos vir nesse botão ali, que é o font-group finalizar. Quase que ele saiu do grupo. E aqui, quando ele for fazer o hover, ele continua branco. Só que isso, bem fraquinho, ó. Tá? Pra ele não sumir. Não precisa sumir. Até então, aqui, ok. No nosso check-out, nesse ícone aqui, vamos renomear ele aqui, ó. Pra check-out icon. 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 Tira aqui. Icone check-out. Icone check-out. Pra gente poder fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui no nosso carrinho. Oculta esse check-out. Vem nesse daqui. Dois cliques. Start edit workflow. Ótimo. A gente tem o workflow dele aqui. Então, vamos copiar. Cola. E vamos em animate carrinho. Vai ser, é... No caso, ali já vai estar visível o nosso check-out. Então, vai ser animate check-out, tá? Animate check-out. E aqui já vai animar o finalizado. Só que aqui, a gente quer icon. Icon check-out. Ok? Deixa eu conferir se é esse mesmo. Icon check-out, que aí ele já vai fazer toda essa parte. Se a gente vir aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Tá bom? Se eu vir no carrinho. Ele some os dois. E se eu der um continuar aqui, ele também some os dois. Essa é uma forma bem prática de fazer pra adiantar o lado, em vez de você ficar procurando as actions e tudo. Como eu já tinha definido o timing dessas animações lá no outro vídeo, a gente já conseguia fazer bem mais rápido aqui. Tá? Então, o próximo passo é a gente preencher aqui essas informações, que é selecionar o endereço, por exemplo. Tá? Vamos voltar pra nossa tela lá. Beleza. Agora, a gente vai criar a parte da lista de endereços, tá bom? Vamos fazer algo parecido com isso aqui. Só que a gente vai ter um drop-down pra selecionar um endereço já cadastrado. Ou a gente pode cadastrar um novo endereço, tá bom? E aqui vai ser o seguinte. A gente já vai duplicar aqui, ó. Seleciona, Ctrl D. Duplicou o texto. Dois cliques pra ele abrir a caixinha de propriedades. Vem em layout, next, pra ele pular. Perfeito. Formas. Aliás, endereço, né? Tô louco. Endereço. Endereço. Ok. Aqui a gente vai colocar aqui a nossa propriedade pra mostrar só se for realmente endereço. Se for entrega, no caso. Se for não, ele vai mostrar. O visível, sim. E aqui a gente tira a visibilidade e coloca pra ele colapsar. Ok? Vamos adicionar um grupo. Adicionou o grupo, ele vai ser um grupo de row. A mesma esquema que a gente fez no primeiro. Centraliza. E vem aqui e coloca 90% da página. Tá? E aqui a gente coloca 50% de altura. E fecha. Beleza? Vamos vir aqui na nossa... Na linha aqui. Tirar o estilo, né? Vamos colocar 10. Vamos colocar que a borda vai ser totalmente circular. Pra ele ficar parecido com essa de cima. Só que a gente vai colocar aqui somente 30 também. Pra ficar bem suave. Não ficar algo muito agressivo. Vamos ir no drop down. Olha aqui. Drop down. Ótimo. Selecionar o endereço. Perdão. É uma choice dinâmica. Aliás, é um drop down dinâmico. Da aba endereços. Que puxa um search for. Endereços. Que o endereço... O endereço... Não tem aqui... O usuário. Vamos fazer o seguinte. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante. Todo mundo já viu isso, né? Nas lives, nas consultorias. Que é ter duas páginas do mesmo editor. Que é uma página que eu deixo o layout. E uma página que eu deixo o banco de dados. Pra eu facilitar a minha navegação. Que é até carregar ali. É que às vezes vocês não veem. Mas eu corto. Porque eu corto, né? Mas até eu ficar transitando entre o editor e o banco de dados. Demora muito. Muito chato. Então pra facilitar. Eu deixo duas, três abas abertas do mesmo sistema. Bom. É... Deixa ele abrir aqui. Pronto. Carregou o banco de dados. Eu cortei, obviamente. Mas... Vamos lá. Vou colocar aqui. Que o endereço tem um user. Eu não gosto de usar o criador. Não me perguntem por que. Eu gosto de usar uma coluna chamada user. Ok. Vamos vir aqui agora. E vamos puxar o C4, né? De user. Que é o usuário. É igual ao corrente user. Tá bom? Aí eu sei que eu vou ter os meus endereços. A options capture, né? Que é quando você clicar. Você vê o nome ali. A opção de clique vai ser endereço, né? Que vai ser ali o nome da rua, basicamente. Tá bom? Não vamos ter um valor padrão. Vamos remover o estilo aqui. Beleza. Ele já buscou ali as nossas... A nossa fonte certinha. Vamos colocar 600 pra ele trazer aquela aparência que a gente gosta. O texto ele fica alinhado à esquerda. Tá? E o nosso conteúdo aqui ao centro, tá? E aqui a gente coloca 100%. Perfeito. Aqui a gente vai colocar 50%. Aliás, vamos colocar mais. Vamos colocar uns 80%. E aqui a gente vai fazer uma coisinha bem legal. Vamos tirar o background desse campo. Vamos tirar a borda redwares. Deixar tudo vazio. Ele fica limpo assim. Tá? Aqui a gente vai adicionar um grupo aqui, ó. E vamos remover o estilo dele. Vamos colocar flat color. Vamos colocar FFA 500. E aqui a gente vai colocar... Lá a gente colocou... Vamos colocar ele como alinhamento aparente. Porque eu quero ter uma propriedade específica que eu já vou mostrar pra vocês. Tá? E aqui a gente quer... Que ele tenha 20% de largura. Porque a gente definiu o drop down como 80%. Então a gente vai ter 20% de largura. Que ele vai encaixar certinho. E a gente quer 100% de altura, tá? Ok. Podem ver que ele ficou quadrado. Ficou meio estranho, né? Ficou pra fora ali. Tá? Então a gente vai vir nele de novo. E vamos vir aqui, ó. Em borda hedgers, né? E vamos definir... Pra definir cada canto independente. E aqui na borda rigid, né? Que é a nossa direita. Vai ser 10. E top rigid vai ser 10. E aí ele vai ficar com a propriedade correta que a gente precisa. Ok? Aqui... Tá certo. É isso mesmo. Vamos só colocar aqui um pouquinho mais aqui, ó. 21. 21. Deixa eu ver uma coisa aqui. Coloca pra ele ficar assim. Passou muito. Vamos deixar 20 mesmo. Sem problema não. Tá? E beleza. Vamos pegar um ícone. E coloca aqui no centro, ó. Beleza. Vem aqui no layout, ó. E aqui a gente tem essa propriedade que é... Pra ser mais fácil de alinhar, né? Só clicar aqui, ó. Já vai alinhar ao centro do grupo. Literalmente ao centro. Então, ele vai ter 25 por 25. Vamos ver se vai ficar exagerado. Mas... Vamos deixar 20 por 20, vai. 20 por 20. Vamos ir aqui no ícone. E vamos procurar um sinalzinho de mais. Pode ser esse aqui, ó. Remove o estilo. E coloca branco. A gente pode até diminuir ele um pouquinho mais aqui, tá? Em vez de ser 20 por cento, vai ser 15. E o nosso drop-down aqui vai ter 85. Deixa eu ver se vai... Pronto. Perfeito. Ficou mais clean, digamos assim. Beleza? Então, quando a gente clicar nesse botãozinho de mais, automaticamente a gente vai coletar o... Como é que eu posso dizer? A gente vai abrir um pop-up, né? A gente vai abrir um pop-up pra poder cadastrar um endereço novo, tá? Só que no valor aqui... Deixa eu ver uma coisa aqui. No valor padrão... Vamos fazer o seguinte. No nosso checkout aqui... No options sets aqui... Vamos colocar... Endereço... Endereço criado, tá? E aqui a gente busca endereços. Vamos pegar aqui, ó. Endereços. Não é lista, então. Beleza. Aqui no valor padrão... Vamos tirar isso aqui. Ok. No valor padrão aqui... A gente vai pegar... Checkout... Endereço criado. Que aí, quando a gente criar um endereço... Eu já vou setar nesses options sets... Pra alguma pessoa não ter que selecionar de novo ali, tá? Beleza. Maravilha. Agora... Deixa eu ver se a gente já tem algum pop-up aqui que possa adiantar a nossa vida. Tem um aqui... Deixa eu ver se tem alguma coisa de útil nele. Vamos ver só o tamanho pra ficar padrão. 300 por 200 e de acordo ao conteúdo. Tá? Não vamos usar ele. Vamos criar o nosso aqui do zero. Pop-up. Ok. Ele é de column. Ele tem 200 por... 200 por 300. E ele não é ao conteúdo, tá? Perfeito. Vamos deixar ele aqui assim por enquanto. Na verdade, vamos colocar 250. Vai ficar mais largo ali. E aqui... Pop-up novo endereço, tá? Remove o estilo. E aqui a gente vai colocar 10 pra arredondar as bordas. Puxa aqui, ó. Novo endereço. Caraca. Toda vez eu coloco ali o... Acento no... A linha ao centro. E aqui. Pessoal, esse vídeo tá ficando muito grande. Muito grande mesmo. Então, como a gente fez um corte no segundo vídeo, né? No último vídeo, na verdade. Foi em duas partes. Eu vou fazer a mesma coisa com esse. Então, vai ter uma continuação. Provavelmente, assim que sair, né? Dependendo do dia que você tá vendo. Já vai tá linkado. Tanto no card aqui. Quanto no final do vídeo. Vai aparecer aqui em um dos cans. O próximo vídeo. Que vai ser a continuação desse. Tá bom? Eu vejo vocês na continuação. Não saiam daí. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever. Deixar o like. Comentar aí o que tá achando. Espero que vocês estejam aprendendo. E absorvendo o conteúdo aqui comigo. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostados. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui.